Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bracho 2017 pedindo deixar a vocês galera se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e essa galera também se inscrevam aí no canal dos parceiros que estão aí na descrição galera no último vídeo a gente conseguiu a classificação em contra a equipe do bai aqui na copa do brasil a gente jogou muito bem aqui no primeiro jogo 3 a 0 encontrei ele e no jogo dentro de casa na casa dele a gente ganhou de três são a jogo muito bem aí na copa do brasil vamos pegar agora que também na copa do brasil e assim final da copa do brasil vamos jogar contra o time do cruzeiro é clássico mineiro a gente foi campeão galera no estadual em cima deles então a gente tem condição e de chegar nessa final acho que vai para a final do time do palmeiras tem uma equipe muito melhor que o time do Atlético Paranaense então bora ver aqui na série a gente está mal demais aqui na série a só porque a gente está focado lá na Libertadores então bora voltar aqui voltar os olhos aqui na série a e galera vamos pegar que o time do Ceará pela série a então vou colocar o time totalmente reserva se mais primeiramente para ver os jogos aqui vamos fazer quatro jogos se der para trazer o quinto jogo a gente traz vamos pegar o Ceará com o cruzeiro aí pela copa do Brasil vamos pegar também de novo cruzeiro e vai mais vai ser pela série a e por último vamos pegar o time do do cruzeiro novamente pela copa do Brasil e se der a gente entrar aqui contra o time do Atlético Paranaense vamos que vamos já vou ter aqui o time totalmente reserva aí para pegar o time do Ceará vou deixar que o Angri Guibinho Luan Cáceres Douglas Santos Lucas Cândido Júnior Russo Gabriel França Laporte Márcio e Robélio aí nossos dois garotos da base e não vou tirar aqui Geovane vou deixar só Geovane que é do nosso time de titular então vamos que vamos aí contra o time do Ceará E aí galera rola a bola começa o primeiro tempo ali contra o time do Ceará 0 a 0 aqui por enquanto no Castelão 30 mil no estádio pode ser um golzinho ali será para a gente não não saiu tem amarelado ali o jogador dele deixa eu ver aqui ó não tem ninguém cansado então vamos que vamos aí para esse segundo tempo do tempo e a gol da gente ali Wang Jigbin faz 1 a 0 aí nesse segundo tempo o jogo tá gente tá jogando bem eles tão chutando mais e mais gente tá com a posse de bola deixa eu ver aqui ó não tem ninguém cansado eu sei que é até alguém cansado hein galera mas não tem deixa eu ver ó a gente só tem Pablo ali de opção para ataque né mas não vou mudar é nossa viraram o jogo viraram o jogo ali o time do Ceará então vou mudar aqui no ataque é não vai dar tempo para mais nada mas tem que botar os garotas aí para jogar temos mais aqui Marco Jocha não é só esse é o time que a gente tem ali para colocar perdemos aí fora de casa e contra o time do Ceará e com o nosso time totalmente reserva agora que agora que é sério hein galera vamos jogar sério aí contra o time do cruzeiro e eu acho que eu tava pensando em botar essa formação aqui ó não cadê essa aqui ó com três ataque para cima deles aí porque a gente não tem medo do cruzeiro então dá para a gente ganhar e pelo meio eu acho que vai ser essa formação ele vai jogar vão que vão encontrar o time do cruzeiro semifinal e da copa do brasil é isso galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra o time do cruzeiro 0 a 0 e por enquanto esse primeiro primeiro tempo não é 1 a 0 ele empata ali Lucas Prato empata o jogo totalmente equilibrado 1 a 1 na partida estão com a posse de bola a gente está chutando menos que ele não pode fazer será que a gente recuou o ataque eu acho que não vai dar certo então vou deixar o time assim tá a gente levar aqui pelo menos fazer dois golzinho nele galera mas o gol aqui já conta a gente sair com um gol de diferença quem sabe empatado aqui é muito bom para a gente para fazer uma mudança o ataque júnior russo não vou botar aqui na lateral também eu vou botar aqui Douglas Santos mudar aqui de lado com Jorge e só essa substituição vamos que vão ir para o restante da partida 1 a 1 é gol do time do cruzeiro ali e ganhou o jogo em a gente tem um golzinho fora de casa tá tá bom galera um gol fora de casa é muito bom para a gente vamos pegar o jogo de volta e com três mal vou botar aqui o time reserva eu não vou com o time titular botar aqui o reserva botar aqui precisando aqui de um tem um goleiro deixei esse goleiro aqui no banco esse é o time vão que vão ir contra o time do cruzeiro vai ser fora de casa não é fora de casa de novo com o time totalmente reserva vou deixar assim mesmo bom e esse é o robô começa o primeiro tempo ali contra o cruzeiro 00 né a 2 nossa 2 a 0 já ali para o time do cruzeiro com o nosso time mistão aí a gente vende três derrotas agora aqui no campo no no vídeo só fazendo perder mais pela cobre brasil dá para a gente fazer reverter que ela é só de ganhar de 1 a 0 dá para a gente passar choveu aqui um time não tá cansado então bom que vão ir para o segundo tempo 2 a 3 a 1 ali para o time do cruzeiro 4 nossa e aí já vem ele não sei que estão descontando aqui deixa eu ver que agora que vota aqui pablo pablo aqui no lugar desse cara aqui vou deixar com um atendor e a sua mudança mesmo é não vou mudar mais ninguém porque aliás tem esse só saber aqui né então botar esse só saber lá esses aqui no lugar desse máximo vão que vão e para o restante do jogo 4 a 1 ali para o time do cruzeiro vai acabar o jogo é mais uma derrota aqui pela série a gente não está indo muito bem porque a gente está focado agora na copa do brasil jogo de volta e contra o time do cruzeiro vão com a mesma formação agora com o time para cima deixa equilibrado pesado pelo meio vão que vão encontrar o time do cruzeiro e esse galera robo começa o primeiro tempo ali contra o time do cruzeiro e já é 1 a 0 ali para a gente 2 a 0 ali Wang Jigibin amplia nossa já estão já com classificação nas mãos então com a posse de bola estou jogando melhor que a gente ali no meu campo deixa eu ver a gente tá ganhando o jogo então vou deixar o time assim olha eu vou deixar que é só essa tendo de foto aqui é de rasca e tá bom que vão e para o segundo tempo 2 a 1 0 ali para a gente a 2 a 1 ali faz um golzinho ali o time do cruzeiro e tem empate galera já que estamos indo para os pênaltis deixa eu ver aqui ela não temos mal o que fazer aqui ó vou botar aqui na lateral aqui Douglas Santos é outra Douglas Santos aqui botar aquele lado então vamos que vamos pro restante do jogo e expulsa ali Henrique do time deles e a pênalti para a gente aqui no finalzinho pode ser o gol da classificação vou deixar Lucas Prato vamos que vamos Lucas Prato tem um pênalti para bater tomara que ele faça chute forte e isso aí estufa redes gol do time do Atlético Mineiro e as classificações nas mãos estamos aí na próxima fase aí da Copa do Brasil estamos na final aí da Copa do Brasil para ver aqui ó vamos pegar o time do Palmeiras eu sabe que o Palmeiras tem muito mais time lá do que o time do Atlético Paranense que a gente vai pegar eles agora aí ele é o que ele coloca lá em galera então estão indo bem ele colocado e a gente está mal aqui mas estamos já com a classificação para a Libertadores do ano que vem ano que vinha só focar aqui na Série A e mas primeiro vai ter o Mundial né galera a gente tem o Mundial não sei nem quem a gente vai pegar lá do deixa eu ver aqui o Mundial de Clubes Internacional Mundial de Clubes não deixa eu ver aqui Liga dos Campeões nós vamos pegar o Real Madrid se o Real Madrid passar deixa eu ver o que ela tá jogando também para a gente pegar eles lá no Mundial de Clubes dois desses aí então vamos dar tempo a gente fazer jogo aqui contra o time do Atlético então vamos que vamos aqui deixa eu ver aqui eu acho que eu vou com o time titular deixa eu ver aqui se não for a final na próxima rodada eu vou com o time titular deixa eu ver aqui é não não vai ter Brasileirão então não é só tem esse jogo mesmo é mesmo então vou botar o time time reserva aqui contra o time do Atlético Mineiro aí para botar aqui calma aqui time reserva e deixar aqui segureiro aqui no banco só sabe não vou levar esse daqui como titular ele a direita vou tirar aqui massa vou deixar esse massa aqui no banco deixa eu ver aqui Lucas Cândido não vou tirar Lucas Cândido a gente não tenta o volante então vou deixar ele mesmo tem aqui o Wang Gibi o Wang Gibi está cansado então vou deixar aqui cadê Lucas Prato Lucas Prato vai jogar nesse jogo vai jogar aqui nesse jogo e só essa mudança mesmo vamos que vamos aí contra o time do Atlético Paranaense vai ser dentro de casa com nossa torcida e esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra o time do Atlético e a 1 a 0 para eles ali se decai abre o placar nesse primeiro tempo é nosso time reserva não tá indo bem nos jogos aqui na Série A um jogo tá totalmente equilibrado ali na posse bola eles estão com 10 chutes contra 8 do time da gente não vou mudar ninguém vamos que vamos aí para esse segundo tempo uma série ali para o time do Atlético Paranaense é o Atlético Paranaense deixa eu ver aqui ó bora botar esse Pedro Henrique aqui bora botar aqui Pablo Pablo Diogo e não temos nenhum volante para colocar aqui eu vou deixar então vou deixar assim o time vamos que vamos aí para esse estante do jogo contra o time do Atlético Paranaense e a pênalti ali para eles tem um pênalti ali para bater tomar um pênalti ali para o time do Atlético e cair mais ali mais para baixo aí na Série A próximo vídeo vai ter final contra o líder do campeonato estamos aqui nosso em décimo terceiro colocado aí muito mal aí na Série A mas porque a gente praticamente jogou aí na Série A com um time totalmente reserva só focado na Copa do Brasil e focado na Libertadores que a gente conseguiu o título então esse galera próximo vídeo vamos pegar o time do do Palmeiras aí na Copa do Brasil jogo decisivo pode ser mais um título aí para a gente vem do título da Libertadores e quem sabe mais um título aqui pode fechar os três títulos aqui no nosso comando aqui do Atlético Mineiro a gente conseguiu do estadual conseguimos da Libertadores e consegui podemos conseguir aqui na Copa do Brasil ainda tem um mundial aí quem sabe pode fechar o ano nosso é muito bem com quatro títulos aí no currículo então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixar vocês se inscrever no canal deixa o like compartilha na rede social aí galera seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí E aí E aí E aí